Olá gente, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem maquiagem artística de demônio e eu sei que o Helen passou, mas eu vou mostrar pra vocês como essa maquiagem é rápida e simples. Me ensinei como que você pode fazer chifres em casa sem gastar dinheiro e gastar muito pouco pra fazer. Então eu comecei a esconder a minha sobrancelha com corretivo, é só pra dar uma leve camuflada. Vem com pó translúcido pra poder selar esse corretivo. A base que eu usei foi a base de 1 da Vult pra poder fazer meu rosto, então eu quero deixar o rosto bem branco mesmo, como se fosse pálido. Como eu não tenho panqueque, então você consegue usar bases que são um tom abaixo da sua pele. Venho fazendo um contorno, eu usei a paleta pó faceado profissional da Ruby Rose. Eu use esse tom mais acinzentado pra poder dar aquele contraste com a base branca. Então vai ficar bem assim, macabro, sabe? Vai começar a criar o degradê, né? Porque eu vou vir com preto depois e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse processo. Então eu capricho bastante com esse contorno, vou pesar mesmo. Antes do preto eu passo um marrom mais escuro, então eu peguei uma sombra da paleta da Marina Sade, que é a Special Day, e vou intensificando. Faço as tempas e também começo a fazer o contorno descendo em direção do meu axilar pra deixar mais, assim, caveirado. Faço também maquiagem no colo pra poder acompanhar com o rosto, faço algumas marcações no pescoço e logo depois eu vou marcando a cravícula. Depois eu venho com a sombra preta da própria paleta da Marina Sade e começo a fazer detalhes nos olhos. Então eu já começo a fazer no canto interno e vou passando por todo o côncavo. É por isso que eu não me preocupei tanto de esconder minha sobrancelha, porque eu comecei a subir com essa sombra marrom na minha sobrancelha, ou seja, vai fazer o fundo do meu olho completo. Então por isso que eu sou de uma leve camuflada pra poder deixar a sombra mais intensa. Pego um pincel de precisão e vou fazendo risquinhos aleatórios pra deixar minha boca enrugada. Eu pego com o próprio marrom mesmo, o mais escuro que eu usei até agora. Faço a mesma coisa onde eu fiz o contorno. Na testa eu vou fazendo a marcação das linhas de expressões e aí depois eu faço a mesma coisa no nariz. Onde eu fiz o contorno nas bochechas, faço um risco, porque eu vou intensificar ainda mais esse contorno. Vou fazendo também uns detalhes no nariz, vou fazendo uns traços também. Então todos esses traços que eu tô fazendo é pra dar a ideia de tá encaverado, tá mais velho. Então é importante fazer esses traços que vai fazer toda a diferença na maquiagem. Peguei essa sombra branca da paleta My Life e aí eu vou iluminando todas as partes aonde que eu quero. Principalmente onde eu tenho esse ossinho, né, que é o osso sigomático, que vai dar a ideia de ser mais pra fora. Também ilumino entre os riscos pra dar a ideia de iluminação, de dar mais profundidade também. Então é importante, tudo onde você fez, a partir de retorno, então a gente tem que fazer a iluminação também. Finalmente venho com o preto e aí eu vou intensificando tudo isso que eu fiz com o marrom. É importante fazer o degradê pra não ficar uma coisa muito chapada. E o segredo, gente, é esfumar sempre. Veio com o clown da Color Make pra poder intensificar ainda mais esse preto. Peguei a mesma sombra que eu usei pra iluminar o rosto, passei no centro do meu olho pra dar aquela iluminação e dar mais profundidade ainda. Nesse momento eu percebi que não deu aquele assombramento como eu queria, então eu vou botando com o marrom mais escuro e vou dando esse assombramento. Passo a sombra preta no colo pra seguir o mesmo padrão que eu fiz no rosto. E faço um detalhe na testa só pra deixar a maquiagem mais assim, elaborada, mas também eu queria deixar aquele detalhe de machucado, sabe? Então eu usei o clown pra poder fazer essa parte. Também todos os detalhes eu usei um pincel super fininho, de delineado mesmo, pra poder me ajudar nesses acabamentos. E passo o clown na minha boca como se fosse um batom. E os risquinhos que eu fiz anteriormente vai aparecer, tá? Usei a caneta delineadora da Maria Saad pra poder intensificar essa parte dos cílios, porque como eu passei muita sombra branca ali, começou a ficar meio esbranquiçado os meus cílios, então por isso que eu faço isso. É só pra deixar o olho mais intenso, mais fechado. E aí eu fiz os chifres, olha só. Só que aí no caso eu usei palito de churrasco pra poder segurar esses chifres, porque eu fiz uma coisa errada, mas eu vou mostrar pra você o processo, como que eu fiz. Então vamos lá. Pra você de jornal velho, eu fiz duas bolinhas grandes em cada chifre, por isso que pesou muito. Então faça uma bolinha só, amassa normal, aí você vai pegar metade de uma folha, você vai colocar a bolinha dentro e vai enrolar como se fosse um cone. Ele precisa ficar pontudo, tá? Então eu tirei um pouquinho pra não ficar muito pesado, mas não ajuntou de nada, porque como eu falei pra vocês, eu peguei duas folhas e fiz uma bolinha. Então faça uma folha pra fazer uma bolinha. Vai pegar fita crepe e aí vai começar a enrolar, 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 até ficar bem preso. Depois, se você precisar de papel alumínio, você vai colocar e vai começar a enrolar novamente. O papel alumínio vai fazer com que deixe mais no formato de chifre e eu comecei a dar detalhes ali na ponta pra deixar bem fininho. O terceiro passo é usar cola de escola mesmo pra poder colar o algodão. Sim, o alumínio foi pra dar o formato, agora o algodão vai ser pra fazer com que a gente consiga pintar o chifre. Então eu vou encapar ele todinho e é essa parte que deu muito trabalho. Teve umas partes que o algodão não pegava de jeito nenhum e aí ficou uma parte meio mesclada assim, mas eu achei que combinou super bem. Nessa hora eu comecei a colocar na cabeça com os palitos de churrasco, mas se ficar mais leve você consegue colar no arquinho. Então fica mais prático. Como eu já tinha feito, demorou um dia pra ficar 100% seco, então eu preferi fazer desse jeito pra poder me ajudar. Tá vendo que ele não ficava parado por conta do peso do jornal que eu exagerei. E aí eu comecei a enrolar o cabelo pra poder disfarçar, né, que tava com palito ali e também tava um pouco grosso demais. Aí eu comecei a enrolar, 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 até que começou a dar certo. E esse foi o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal que tá começando a sair vídeos longos. Segue lá nas redes sociais que eu tô sempre ativa por lá. Eu espero vocês em todos os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.